Oi, Bia, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o Cidade nesse momento. A gente vai atualizar mais uma semana de pré-temporada do CSA e o trabalho de montagem de elenco também do CRB. As duas equipes fazendo agora momentos diferentes, porque o CSA a gente já trouxe na semana passada uma parte do elenco, começou os trabalhos no dia 4 de dezembro, então já tá nesse ponto de pré-temporada. O CRB só vai começar isso no ano que vem e agora o Leandro Santiago mostra como é que estão as preparações dos dois times pra 2024. O CSA completou 11 dias de pré-temporada e apresentou algumas caras novas para 2024. Entre elas, a de Vinícius Popó, que vem com a missão de assumir a camisa 9 e ser artilheiro. Um atleta que na temporada que se encerra foi artilheiro da Série A3 com 18 gols marcados, DNA do acesso foi pro operário, subiu com o operário e aceitou o desafio de vestir a camisa do maior de Alagoas em busca dos nossos objetivos. Meu objetivo é passar dos 21 anos de novo, que foi um grande ano pra mim. Esse ano tive muitas oportunidades, aproveitei muito bem. Espero que fazendo um grande clube como o CSA e saber como tem aqui, tenho certeza que vai abrir várias oportunidades, mas meu objetivo é estar aqui primeiro, concluir todo o objetivo, passo a passo, cada campeonato, brigar por artilharia, porque acho que é o principal. Já o CRB só volta aos trabalhos em campo no dia 2 de janeiro. Até agora o time confirmou as renovações de oito jogadores. O goleiro Vitor Caetano, os laterais Hereda e Matheus Ribeiro. Os zagueiros Fábio Alemão e Simon. O volante Falcão e os atacantes Léo Pereira e Mike. E anunciou as contratações do goleiro Matheus Albino e do lateral esquerdo William Formiga. O CRB está no processo de montagem de elenco e está tentando ainda renovar com o Anselmo Ramon. Deve perder o lateral esquerdo Guilherme Romão para o Atlético Goianiense, mas por outro lado deve manter o zagueiro Ramon. Então essas negociações seguem. E ainda temos informações sobre o Jorginho, meia do esporte, que deve vir para ser camisa 10 do Galo. Está tudo acertado entre as duas partes, resta só o contrato voltar assinado para o CRB para que ele seja anunciado. Então a baita de uma contratação do CRB para o ano que vem. Ainda podem pintar no Galo, de acordo com o que apurei essa tarde, o lateral esquerdo Vitinho, ex-Sampaio Correia. Também o Gustavo Henrique, zagueiro, ex-Sampaio. Ainda está em processo de negociação com outros jogadores. João Pedro, volante, ex-tombense. E também o volante Rômulo, ex-Criciúma. São novidades que podem acontecer daqui para frente no Clube de Regatas Brasil. A gente está atento a esse mercado. Agora passando para os clubes do interior. Nós temos também seis equipes do interior que já se preparam para o Campeonato Alagoano. E também para a Copa Alagoas, como nos mostra agora o Leandro mais uma vez. Os primeiros a começarem a preparação para o Alagoano foram o Murici e o Cruzeiro de Arapiraca, que se apresentaram no dia 20 de novembro. No dia seguinte foi a vez do Asa, que fez jogo treino e perdeu para o Retro por 2 a 0. O próximo amistoso vai ser no dia 27, contra o Confiança. O CSE trabalha desde o dia 1º de dezembro. Já o Penedense, que volta à elite do Alagoano depois de sete anos, apresentou o elenco no dia 11. E ontem foi a vez do Coruripe Iracampo, o último clube do interior a iniciar a pré-temporada para 2024. Então todos os clubes já trabalham. Só o CRB que não terminou a temporada agora em novembro, tem que ter o período de férias. Ele se apresenta no dia 2 de janeiro para a sua pré-temporada. Então seguimos com toda a cobertura do nosso futebol, trazendo todos os detalhes também para quem nos acompanha aqui no Cidade, pensando na expectativa de 2024, que venha com muito futebol também. E eu vou lembrar você que acompanha o Cidade, que pode mandar o seu gol também. Terça-feira eu vou voltar e você pode mandar pelo Pajuzap 35120931, está aí na sua tela. Manda para a gente mostrar na terça-feira no nosso quadro Meu Gol no Cidade. Lembrando que esse ano, esse mês agora, tem premiação do Meu Gol no Cidade, viu? Um salário mínimo e ainda um troféu chuteira de ouro para o grande vencedor do ano, o campeão dos campeões. E a gente vai trazer tudo no dia 26 de dezembro. Antes de devolver para você, Bia, deixa eu mandar um abraço para o Messias. Encontrei ele hoje lá no prédio da Jatiu, que ele trabalha lá, e disse que sempre está ligado aqui na gente do Cidade. Também mandou um grande abraço para você, Bia. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.